Música Olá, hoje é dia 8 de janeiro. Veja agora o que é destaque no Jornal TV Sul dessa terça-feira. Câmara abre inscrições para concurso público. São três vagas de nível médio e quatro de nível superior. Você confere os detalhes para se inscrever. O homem fica preso embaixo de trator na zona rural de São Pedro da União. Veículo carregado com madeira tombou no terreno acidentado e, por sorte, o motorista não se feriu gravemente. Índice de afogamentos no verão é o maior em relação a outras épocas do ano. Veja dicas para a prevenção de acidentes ligados à água e como agir em situações de emergência. Minas é o estado que mais produz energia sustentável no Brasil e usinas caseiras auxiliam o crescimento do setor, que é mais barato e ajuda o meio ambiente. E você confere também a previsão do tempo e as vagas do Cine para hoje. Nos assista pela TV, pelo site ou pelo nosso Facebook. O Jornal TV Sul começa em instantes. Não saia daí. O Instituto Neeme Costa Oftomologia Avançada acredita que cuidar da saúde dos seus olhos com eficiência e carinho é a melhor forma de conquistar o seu coração. Venha conhecer a nossa nova sede em Guaxupé, um centro especializado em consultas, exames e cirurgias, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e corpo clínico de renome para cuidar da saúde dos seus olhos. A Câmara Municipal abriu nesta segunda-feira o período de inscrições para seu concurso público. A prova deve suprir funções que estão vagas desde a alteração na estrutura interna dos servidores e, ao todo, são sete os cargos em disputa. São três as vagas para nível médio, cujas inscrições custam R$ 80,00. Agente Condutor, Oficial Legislativo e Técnico em Informática. Para cada uma das vagas existe uma especificação. Para a vaga de agente condutor, é necessário ter um ensino médio completo e possuir a Carteira Nacional de Habilitação, categoria D, há pelo menos um ano. Para o cargo de Oficial Legislativo, é necessário apenas possuir um ensino médio completo. Para o cargo de Técnico em Informática, é exigido ter o curso técnico em Informática. Já para o Ensino Superior, são quatro vagas. As inscrições aqui custam R$ 100,00. A vaga de Analista de Comunicação exige Ensino Superior em Jornalismo ou Relações Públicas. A vaga de Contador exige Ensino Superior em Ciências Contábeis e também Registro no Conselho Regional de Contabilidade. A vaga de Pedagogo exige uma formação superior na área de Pedagogia. As exigências são a formação superior em Direito e também o Registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente prevista para entrar no concurso, a vaga de Agente de Serviços foi excluída, de acordo com retificação publicada pela Câmara, na última quarta-feira. A carga horária de trabalho pode variar de 20 a 40 horas por semana para cada cargo. Os salários vão de R$ 1.519,00 a R$ 2.883,00. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro, mas atenção, quem deseja pedir a isenção da taxa deve fazer o processo até o dia 11 de janeiro. Em 2015 foi feita uma nova alteração da estrutura dos servidores da Câmara. E devido a essa nova estrutura, que foi até questionada anteriormente na Procuradoria do Estado de Minas, e Guaxupé estava entre elas. Então devido a essa alteração que teve na estrutura da Câmara, só que depois de alterada a nova estrutura não foi realizado o concurso para preencher as vagas que estavam faltando, estavam em abertes na Câmara. Inclusive, hoje a Câmara não conta com um contador efetivo, não conta também com um procurador efetivo. E para fazer a sua inscrição e conferir todo o edital, atenção, é bom ler todo o edital, entre no site onde estão sendo realizadas as inscrições, que é esse que aparece aí no rodapé da sua tela, o institutomais.org.br. Institutomais.org.br. E parece, parece que está quente de novo. Mas vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira, para ver se vem chuva por aí. O calor forte da manhã permanece durante a tarde e a noite. Nuvens já estão chegando à cidade. Pancadas rápidas e fortes devem cair assim como ontem. A mínima foi de 21 pela madrugada e a máxima chega a 31 agora à tarde. Nada deve mudar no clima amanhã, quarta-feira. Após uma madrugada de tempo abafado, a parte da manhã terá sol com aumento de nuvens até a hora do almoço. A chuva, se vier, chega no fim da tarde. A mínima será de 20 e a máxima chega a 30 graus. E no próximo bloco, idoso fica preso após tombamento de trator em São Pedro da União. E também começa a desmontagem da decoração do Natal de Luz. O serviço está sendo realizado por uma equipe terceirizada pela Prefeitura. Nós voltamos daqui a pouquinho. Toca, som e instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em cinco vezes no cartão. Toca, som e instrumentos. Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681. Telefone 3551 2061. Segurança na construção. A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota. A Santa Casa de Guaxupé é um orgulho para todos nós e está fazendo aniversário e precisa muito da sua ajuda. Participe você também da nossa campanha. Santa Casa de Guaxupé, referência para toda a região. Participe. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. A água é qualidade de vida. Em média, 75% do nosso corpo é líquido. Por isso, a qualidade da água que você toma é tão importante. Conheça a Mococa Filtro. Uma loja completa de bebedouros e purificadores. Com qualidade de atendimento e pós-venda. Além da agilidade em assistência técnica e manutenção. Representante Soft Everest. Buscamos e entregamos seu bebedouro. Mococa Filtro. 3656-4698 Mococa Filtro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Um homem ficou preso embaixo de um trator após o veículo tombar na zona rural de São Pedro da União. O corpo de bombeiros foi chamado após um idoso, que conduzia o veículo carregado com madeira, perder o controle do trator que subia um barranco e não conseguir evitar o tombamento. Os militares precisaram cortar e remover o volante do veículo para que o motorista fosse liberado. É incrível, mas ele não se feriu gravemente. Após a ação, ele foi encaminhado por uma viatura do SAMU para receber os primeiros socorros na Santa Casa de Guaxupé. E com o término das comemorações de fim de ano marcadas pelo Dia de Reis, a decoração do Natal de Luz já começou a ser desmontada em Guaxupé. Uma empresa terceirizada da prefeitura esteve ontem em vários pontos da cidade para realizar a retirada dos materiais. O primeiro dia de trabalho removeu a decoração da fachada da prefeitura e nesta manhã do teatro municipal. O foyer da casa, inclusive, está servindo como depósito temporário dos materiais, que serão todos, ao término da desmontagem, levados a um barracão da prefeitura. Em alguns pontos da cidade, algumas luzes acenderam à noite, mas na Conde Ribeiro do Vale, tudo ficou apagado. Todos os presépios também já tiveram as imagens retiradas e guardadas. A última parte que será desmontada de toda a cidade é o parquinho, já que crianças e famílias ainda passam pelo local para brincar. As árvores começam a ser desmontadas entre hoje e amanhã. Na Conde Ribeiro, o trânsito no cruzamento com a doutor João Carlos será liberado no máximo até quinta-feira. São mais de um milhão de lâmpadas e dezenas de brinquedos e imagens que serão reaproveitados na edição de 2019 do Natal de Luz. E a prefeitura divulgou nesta segunda-feira imagens do projeto que deve contemplar a construção de banheiros públicos na Praça da Saudade. O espaço terá 100 metros quadrados com 10 vasos sanitários, 4 para homens, 4 para mulheres, além de 2 para deficientes físicos, além de espaço para fraudário e mictório no banheiro masculino. Em nota, o Executivo ressalta que o processo de licitação e as obras devem começar já no primeiro semestre e que quando tudo estiver concluído, uma nova licitação será feita para que uma empresa terceirizada administre o local. Além dos banheiros, a Secretaria de Obras informou que um conjunto de quiosques deve ser construído na parte externa do cemitério Luiz Esmargeassi e estes quiosques serão destinados aos floriculturistas e outros comerciantes. Agora vamos ver algumas das vagas de emprego disponíveis no Cine Guaxupé para esta terça-feira. O Cine Guaxupé informa Precisa-se de ajudante de cozinha com experiência e ensino fundamental completo. Tem também uma vaga para auxiliar de instalação de alarme. Atenção, não é preciso experiência para essa função, mas é exigido possuir a CNH AB. O Cine também informa a vaga para um casal de caseiros. É exigido para essa vaga ter experiência e que o casal tenha disponibilidade para morar em fama. Tem também duas vagas para mecânico de automóveis. Para essas vagas é preciso ter experiência e também possuir a CNH AB. Outras vagas você confere no Facebook do Cine Guaxupé, facebook.com.br Cine Guaxupé. Você também pode ir até o Cine na Rua Tiradentes, número 203, no centro, ou ainda pelo telefone 3559 1139. Lembrando que o Cine funciona até às 4 horas da tarde. Ainda hoje tem dicas para evitar acidentes e afogamentos no período do verão. E já no próximo bloco, Hemocentro de Poços de Caldas tem estoque de bolsas em nível crítico. O local atende diversas cidades na região. Nós voltamos já. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. O Residencial Vale da Mata em Guaxupé chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização, próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas, a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite. Temos condições flexíveis de aquisição, como as parcelas balão, que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O Residencial Vale da Mata é uma realização Jodil Empreendimentos. Completem a frase. The Sun is in the... 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 Hey! Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA, seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das seis às vinte e duas horas, sábados e domingos, das seis às dezenove horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do Sul de Minas. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares e os vários ambientes que a vida proporciona viver, forma um ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos, pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. Você viu este anúncio? Seu cliente também. Turbine seus negócios. Anuncie na TV Sul. Está sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades, normal R$ 30,00 ou com cera apenas R$ 35,00. Barbeta Lava Rápido. Rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. O Instituto Neeme Costa Oftomologia Avançada acredita que cuidar da saúde dos seus olhos com eficiência e carinho é a melhor forma de conquistar o seu coração. Venha conhecer a nossa nova sede em Guaxupé. Um centro especializado em consultas, exames e cirurgias, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e corpo clínico de renome para cuidar da saúde dos seus olhos. Instituto Neeme Costa Oftomologia Avançada ao seu alcance. Após acionar o Supremo Tribunal Federal, o governo de Minas Gerais obteve ontem uma liminar que obriga a suspensão do bloqueio de R$ 443 milhões das contas do Estado com a União, governo federal. A decisão foi concedida pelo presidente do STF, ministro Antônio Dias Toffoli. E esse dinheiro seria de contra-garantias de empréstimos contratados pelo Estado de Minas junto ao Banco do Brasil. A equipe de Romeu Zema destacou por meio de uma nota oficial que a continuidade do bloqueio comprometeria de maneira irreversível a prestação de serviços essenciais à coletividade, acarretando grave violação do interesse público. A vitória, em primeira decisão, seguirá valendo até que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo e relator da ação reexamine todo o processo. E uma situação generalizada está começando a ser sentida nos hemocentros de todo o Estado, principalmente no sul de Minas. A falta de estoque de sangue. A época de férias é uma das de maior movimento nos bancos sanguíneos, mas pouca gente que pode tem saído de casa para doar. Como mostra a reportagem da TV Poços com o Matheus Luiz. O Hemocentro está chamando muitos doadores que não dão as caras por aqui faz tempo. Todo início de ano é comum a gente chegar no Hemocentro e encontrar a recepção assim, vazia. É que depois do inverno, este é o segundo período em que boa parte dos mais de 40 mil doadores cadastrados na unidade simplesmente desaparecem. Esse é um período de férias em que os doadores e as pessoas em geral estão viajando, estão fazendo outras coisas fora da rotina dela. e a gente acredita que essas pessoas saem da rotina, bebem uma bebida alcoólica, fazem coisas que elas já sabem que não podem vir doar sangue em vigência disso e por elas se afastarem mesmo da cidade, viajarem. O estoque da unidade está em baixa e isso é complicado porque segundo a médica, geralmente neste período a demanda de pessoas que precisam de sangue aumenta, principalmente em decorrência de acidentes de trânsito. Cai muito movimento e é uma época que tem um movimento maior para a gente de demanda de sangue por os acidentes que acontecem em estradas também, que aumentam nessa época pelo maior movimento nas estradas e a gente acaba precisando de mais sangue e não tem disponível. Para ajudar a salvar vidas, algumas pessoas saem de cidades da região para fazer a doação. É o caso da Rosângela, que é de Botelhos, doadora há 20 anos. Eu comecei a doar porque uma tia precisou e não parei mais de doar. A gente tem que se conscientizar, né? Já a Celina começou a praticar este importante gesto de amor ao próximo há um ano. Nossa, vai muito bem para a gente que pensar que está ajudando não só uma mas umas duas, três pessoas, né? É muito bom. Foi só uma pena não ter começado a doar antes. Acredito que a gente a doação é o amor ao próximo, né? A gente está ajudando outras vidas mas faz bem para a gente mesmo, né? Seria uma doação mesmo. Cada bolsinha desta de sangue pode salvar até quatro vidas. Para quem está precisando desse sangue é primordial. Sem ele a pessoa não vai viver. Quando a pessoa chega a precisar de uma transfusão é porque não existe outro recurso. Então a gente está salvando literalmente mesmo a vida de várias pessoas quando alguém vem aqui doar. Por isso que a gente tenta tocar isso, né? As pessoas entenderem da importância que é e é um gesto simples demora pouco tempo aqui hoje em dia que está vazio não demora nem uma hora para poder todo o procedimento acabar, né? Então vale a pena. Quem puder quem estiver disponível se dedicar e doar uma hora do seu tempo para salvar uma vida nós estamos aqui todos os dias na parte da manhã. Ter boa saúde é um dos requisitos para ser um doador de sangue. O Hemocentro atende de segunda a sexta-feira e todo o primeiro sábado de cada mês. É só ligar aqui a gente orienta inclusive por telefone se a pessoa pode ou não estar doando sangue. Não pode ter tido hepatite até os... depois dos 11 anos de idade não pode estar... não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Alguns tratamentos de cirúrgicos de dentista ou cirurgias tem um tempinho para poder doar mas isso a gente orienta aqui é só dar uma ligadinha que a gente fala por telefone ou vem aqui pessoalmente. Quem estiver passando por Poços ou puder divulgar a mensagem a algum parente ou amigo pode contatar o Hemocentro o Hemominas da cidade e agendar o horário da doação. O telefone do Hemominas do Hemocentro de Poços é esse que aparece embaixo na sua tela. é o 35-2101-9300 e outro banco de sangue que está precisando de ajuda é o da Santa Casa de Alfenas. O telefone do hospital também para marcar a doação é o 35-3299-6464 E no próximo bloco veja dicas de segurança para evitar acidentes e afogamentos na época do verão. Atenção! Saber nadar não é motivo para descuido. Nós voltamos já. O Residencial Vale da Mata em Guaxupé chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite e temos condições flexíveis de aquisição como as parcelas balão que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O Residencial Vale da Mata é uma realização Jodil Empreendimentos. Inovação Tecnológica Eficiência e Sustentabilidade Processo Industrial Automatizado Desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos Assista a programação ao vivo Fique ligado nas últimas notícias Fale conosco e muito mais O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play É a TV Sul frente a frente com você O ronco não é apenas uma situação embaraçosa O ronco é uma doença que se não for tratada adequadamente pode evoluir e trazer inúmeros riscos à saúde como impotência sexual depressão aumento de 90% nas chances de se ter um AVC problemas de relacionamento devido ao ronco constante durante a noite e aumento de peso Eu sofro desse problema Se você também ronca procure o Implar e encontre a solução Ao longo destes anos você mudou sua maneira de pensar seu estilo seus valores e suas necessidades A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura seus produtos sua tecnologia e seus serviços Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa O atendimento completo O atendimento Fórmula Certa Fórmula Certa E um relatório divulgado nesta manhã pelo Corpo de Bombeiros de Guaxupé destacou que só em 2018 mais de 3.100 ocorrências foram atendidas pela corporação Um aumento de quase 20% em relação a 2017 quando cerca de 2.600 casos foram atendidos Os dados apontam que 77% da demanda da população estão dentro dos 5 principais grupos de atendimento que são Prevenção e Vistoria Resgate Palestras Salvamento e Incêndios em geral O 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros afirmou por meio de uma nota oficial que em 2019 a corporação vai priorizar a busca pela excelência nos serviços prestados um atendimento cada vez mais técnico e de qualidade para a população de Guaxupé e região ou que utiliza os serviços prestados através das linhas de emergência e que projetos iniciados em 2018 como Bombeiro Mirim serão continuados em 2019 Mas falando sobre bombeiros verão é sempre a mesma coisa aquela época chamativa para tomar um banho de piscina de cachoeira e tem até quem pode aproveitar e dar um pulinho na praia mas ao mesmo tempo a euforia pode ser prejudicial o índice de afogamentos nessa época é muito acima do normal e por isso ter atenção extra é muito importante quem não gostaria também de poder se refrescar em águas tranquilas nesse forte calor as piscinas são atrações das mais procuradas nessa época e por isso os guarda-vidas precisam ter olhos bem alertas Guilherme trabalha no Country Club e há dois anos faz essa função preparado para qualquer emergência ele ressalta que fundamentalmente ele previne acidentes e evitá-los depende de instrução para crianças e adultos nunca deixar o filho sozinho a criança pode afogar até mesmo em um balde d'água principalmente na área da piscina nunca sozinho sempre acompanhado brincadeira de mão empurra-empurra subir no ombro do amigo principalmente em dias de clube lotado piscina lotada pode vir a bater num coleguinha que esteja na piscina levar a um desmaio que pode provocar o afogamento as aulas de natação desde a primeira idade podem contribuir muito para evitar afogamentos mas o professor Serginho sempre avisa os responsáveis que saber nadar não é suficiente sem supervisão a criança mesmo quando a gente entrega para o pai e fala seu filho está 100% apto a sobrevivência ou seja dentro dos nossos princípios aqui que a gente tem na natação ele está aprimorado ao máximo a não se afogar mais dentro da natação dentro do que ele consegue fazer na água porém vem se ele está de barriga cheia se ele não teve uma congestão se ele caiu na borda da piscina bateu a cabeça ninguém está vigiando ele pode cair passar mal mesmo dois que sabem nadar se um segurar no outro os dois afundam às vezes no desespero agarram mais os dados são alarmantes quando se junta o perigo e a água o afogamento acidental é a principal causa de óbitos em crianças de 1 a 4 anos no Brasil no contexto geral entretanto os bombeiros destacam que acidentes com água em áreas naturais como rios e cachoeiras são 90% dos casos sargento Fernando trabalha há 18 anos com salvamento aquático e dicas básicas dele podem evitar riscos na natureza se ela não conhecer o local e com alguma outra pessoa que conheça o local desde que essa pessoa esteja junto respeitar as placas de sinalização as placas de indicação proibido de nadar o local poluído a bebida alcoólica ela deixa a pessoa em estado de euforia porém depois ela compromete o julgamento de distância além de provocar o cansaço mais rápido outro ponto fundamental é nunca pular na água para salvar quem está em apuros caso não haja treinamento para isso e nas áreas naturais também é fundamental não achar que por saber nadar está tudo bem se acha capaz de vencer uma correnteza porém ela não tem a velocidade daquela correnteza se ela não conhecer aquele local se ela não for com uma pessoa que conheça que vai avisá-la do perigo ela vai achar que ela é hábil para poder vencer a correnteza vencer distância pode provocar o afogamento vindo ao afogamento de grau 6 que a pessoa já está em óbito acima de uma hora submersa o mais indicado é que ela lance algo flutuante para que aquela vítima se agarre em algo flutuante e ela consiga posteriormente vir puxando resgatando aquela vítima da água seja na piscina ou no rio duas dicas são importantes para aproveitar bem essa época com segurança sempre estar antenado e saber que não se brinca com a força da água mesmo com tudo que está acontecendo essas mudanças essa visão maior que não veio só aqui do clube mas está vindo de fora também questão de segurança com a piscina ainda é pouco ainda tem muita gente se afogando muita gente perdendo a vida perdendo um ente querido por uma coisa que dá para ser evitado fácil depois do intervalo a gente fala de energia sustentável o levantamento mostra que Minas Gerais é líder nacional na produção de energia solar que é mais barata e melhor para o meio ambiente nós voltamos já a água é qualidade de vida em média 75% do nosso corpo é líquido por isso a qualidade da água que você toma é tão importante conheça a Mococa Filtro uma loja completa de bebedouros e purificadores com qualidade de atendimento e pós-venda além da agilidade em assistência técnica e manutenção representante soft e Everest buscamos e entregamos seu bebedouro Mococa Filtro 3656-4698 em 30 segundos um posta outro compartilha outro comenta outro comenta e discorda xinga briga desfaz amizades espalha notícia cria uma hashtag outro faz um vídeo faz um live faz textão manda mensagem manda print faz meme comenta na lanchonete outro briga com o que comenta na lanchonete faz uma camiseta faz uma página discute no bar antes de todo mundo descobrir que era só um boato nunca se precisou tanto da imprensa estamos principiando segurança segurança na construção a distração é o maior perigo tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal e lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação a sua história não pode ser interrompida por um choque a vida é sempre mais importante SEMIG inovação tecnológica eficiência e sustentabilidade processo industrial automatizado desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cocho Pé oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído essa é a nova indústria de torrefação da Cocho Pé Há 110 anos a Santa Casa vem cuidando da saúde de Cocho Pé e região e precisa muito da sua ajuda participe você também da nossa campanha faça já sua doação pelo Banco do Brasil agência 0064 dígito 7 conta 100 110 dígito 8 Santa Casa de Cocho Pé referência para toda a região participe e abrace essa santa causa abrace esta santa causa você sabia que é possível ganhar ou economizar dinheiro com o sol é isso mesmo e não é milagre não são as chamadas usinas fotovoltaicas o estado de Minas Gerais é a unidade da federação que mais gera energia elétrica por meio dessas usinas veja na reportagem de Paolo Xavier e William Félix da Rede Minas a marca mineira está em pleno pico de produção da coleção inverno 2019 tem máquinas que não param funcionam 24 horas por dia fica claro que um dos principais insumos é a energia mas a empresa buscou uma solução que eliminou esse custo o sol está trabalhando por eles através de 850 placas fotovoltaicas instaladas no telhado do galpão o investimento foi de 2 milhões de reais mas o retorno é certo hoje a gente estima uma economia anual entre 450 mil e 500 mil reais anuais então pensando no investimento que a gente teve com as suas placas a gente estima um payback um retorno desse investimento em um máximo de 3 anos então que já por si só demonstra um investimento totalmente certeiro na nossa unidade de negócio e além disso pensando hoje o segmento de moda é um dos cinco maiores segmentos que poluem o meio ambiente então indo contra essa maré e tomando a proatividade desse novo dessa nova visão de mercado a empresa está super assertiva na sua visão de negócio é claro que numa indústria deste tamanho o gasto de energia é diretamente proporcional nos meses de pico de produção que é janeiro e junho a conta de energia pode chegar a 150 mil reais mas as placas fotovoltaicas dão conta do recado e ainda sobra energia o excedente vai direto para a rede da CEMIC esses medidores especiais mandam a força que a empresa não está utilizando para os postes de luz a concessionária de energia retribui com créditos para a próxima fatura é o sistema de compensação de energia elétrica regulado desde 2012 pela ANEEL o engenheiro de processos comerciais diz que cada vez mais tem clientes gerando a própria energia são mais de 7 mil usinas solares que não precisam ser de grande porte até em casa dá para obter energia limpa o primeiro passo para o cliente fazer uma solicitação de acesso seria ele procurar um profissional habilitado que possa fazer essa solicitação e apresentar esse projeto quem pode fazer isso hoje um engenheiro eletricista ou um engenheiro de energia caso ele não seja habilitado ele deverá procurar uma pessoa responsável para poder fazer esse projeto e apresentar a CEMIC feita essa análise da CEMIC será emitido para o cliente um parecer de acesso quando o cliente tiver o parecer de acesso ele irá montar a usina dele será feita uma vistoria estando tudo ok a gente faz a conexão do cliente existem também as fazendas solares os consumidores podem arrendar placas de estruturas como essa de Ipirapora no norte de Minas é a maior usina solar da América Latina com mais de um milhão de painéis espalhados em uma área de 1.500 campos de futebol atualmente Minas é o estado que mais se destaca no cenário brasileiro em relação a questão da geração de energia fotovoltaica justamente por causa da questão da insolação que favorece o estado e principalmente a questão da redução do consumo de energia que proporciona ao cliente E o Jornal TV Sul dessa terça-feira termina por aqui você acompanha a reprise dessa edição hoje às 7 horas da noite e as reportagens você pode assistir durante a tarde no nosso canal do Youtube ou no nosso Facebook Uma excelente terça-feira para todos nós e amanhã quarta-feira meio-dia tem mais aqui no canal 4 de Guaxupé nos vemos lá até amanhã E aí A CIDADE NO BRASIL Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você.